Oi, vamos falar desse LP. Tô falando LP porque na época era LP, não tinha CD. Eu tô aqui com a minha mão aqui, pegando aqui num CD. Foi lançado a partir de 1984, 85, foram que os CDs foram chegando paulatinamente ao Brasil. Mas bem, em 1968, Roberto Carlos lançou esse LP. Vamos ver aqui, ó, com o título O Inimitável. E por que O Inimitável, hein? Porque naquele ano apareceu um cantor no Brasil chamado Paulo Sérgio. E Paulo Sérgio tinha a voz muito parecida com a de Roberto. E ele apareceu cantando neste ano. Ele já tinha gravado em 67 Benzinho, mas em 68 ele explodiu no Brasil com a última canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. E muita gente confundia. Poxa, é a nova música de Roberto com isso e tal. Eu nunca achei, sabe, semelhança nenhuma, não. Mas na época, não sei. O próprio Paulo Sérgio disse que não tinha a menor intenção de imitar Roberto Carlos. O fato é que a CBS resolveu que naquele ano colocaria no LP de Roberto o título O Inimitável. O Roberto não concordava com esse título. O Roberto não queria esse título. Mas seu Evandro, seu Evandro Ribeiro, achou por bem, colocaram o Inimitável, porque estavam surgindo muitos cantores querendo imitar Roberto Carlos. A CBS tomou essa decisão. Pois bem. O disco começa com E Não Vou Deixar Você Tão Só, de Antônio Marcos. Roberto sempre teve a mania de gravar um compositor que estivesse em voga naquele momento, estivesse aparecendo, fazendo sucesso, uma novidade. Ele ia lá, pedia uma música a esse astro e gravava. Isso aconteceu muitas vezes, viu? Com o Dejavan, por exemplo, e muitos outros cantores. Vando, quando fez sucesso com Moça, no ano seguinte, Roberto Carlos gravou A Menina e o Poeta de Vando. Pois bem. Antônio Marcos compôs sozinho, sem Mário Marcos, o irmão dele, compôs E Não Vou Mais Deixar Você Tão Só. O título até grande, né? Segunda faixa, Ninguém Vai Tirar Você De Mim, de Edson Ribeiro e Hélio Justo. Edson Ribeiro mesmo, Edinho, do primeiro LP, louco por você. Roberto Carlos sempre gravava alguma coisa de Edson Ribeiro, um amigo dele da infância. E Hélio compôs com Hélio Justo, que era o que eu já falei aqui para vocês, que era um guitarrista. Ninguém Vai Tirar Você De Mim, tocou muito nesse LP. A terceira faixa é uma composição ontológica, porque bateu, sabe, bateu na simpatia, digamos assim, até da outra ala da MPB, como Alice Regina, Caetano Veloso, todo mundo adorou essa música. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, que era um soul, né? Já tinha um formato de soul, de black music, com muitos naipes, né, de metal. E um Roberto Carlos rebelde, sabe? Roberto Carlos ousado. E que, se você pensa, foi até gravado pela própria Alice Regina depois. E ainda hoje é uma das mostras mais requisitadas, mais aplaudidas do Roberto Carlos. A quarta faixa é meu, é meu, é meu. Tudo que você pensar é meu, é meu, é meu. É uma música de uma letra machista pra caramba, né? Mas, na época era normal. E a quinta faixa, quase fui lhe procurar. De quem? De Getúlio Cortes, o compositor brincalhão. Sempre escrevia coisas engraçadas. Dessa vez, o Roberto falou, bicho, tô mudando de estilo. Faz uma coisa mais séria. E Getúlio fez, quase fui lhe procurar, com uma música linda, muito grande. Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar, mas evitei e aqui fiquei. Bem romântica, bem bonita. A sexta faixa, Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, que já tinha sido lançada nas 14 e mais, volume 21, no meio do ano. Então, essa música não era novidade nesse disco. Foi um grande sucesso de Roberto. Também num estilo meio black music, também, com a guitarra linda de Renato Barros. É bom lembrar que esse disco aqui foi gravado, teve a base de Renato e seus Blue Caps, que se reuniram em setembro de 68 com o Roberto, para gravar esse LP. Tanto que tem essa música, que é uma música do Renato Barros, que eu vou falar daqui a pouco. As canções que você fez para mim, abre o lado B desse LP. As canções, Roberto Carlos fez essa música para o baterista dele, Dedé, que estava namorando a Martinha. E a Martinha ficava fazendo umas músicas, cantando umas músicas endereçadas a Dedé. Os dois estavam separados, sofrendo, aquela coisa. Inspirou Roberto Carlos para fazer essa canção. É uma das canções também mais regravadas de Roberto. Maria Bethânia regravou, ficou muito bonito. Segunda faixa do lado B, Helena dos Santos, o talismã de Roberto. Eu já viam falando dela, né? A empregada doméstica que Roberto Carlos abraçou. E tinha ela como talismã. Helena dos Santos morreu, mas deixou muitas músicas gravadas na voz de Roberto. Nem mesmo você pode entender Por que tanto amor me prende a você Também dentro desse estilo bem black music. Aí vem Luiz Airão. Essa é a última música que Roberto Carlos gravou de Luiz Airão. Primeiro ele gravou Só por Amor, em 63. Nossa Canção, em 66. E Ciúme de Você, de Luiz Airão, que ele compôs... Luiz Airão disse que compôs essa música endereçada a uma colega de agência bancária. Os dois trabalhavam na agência bancária. E ele tinha uma namorada lá. Ele deu de presente um tecido para ela fazer um vestido. Ela fez o vestido, mas fez um vestido muito curto. Quando apareceu na agência com aquele vestido, ele ficou morrendo de ciúme. Assim me contou Luiz Airão. Não há dinheiro que pague. Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar. Muito bacana essa música também. Dentro do estilo soul de Roberto. Novidade. E essa música é de Renato Barros. Renato Barros. O mesmo que está acompanhando Roberto nesse disco aqui. As guitarras são de Renato Barros. Depois vem O Tempo Vai Apagar. O Tempo Vai Apagar está assinada por Paulo César Barros, que é irmão de Renato, e Getúlio Cortes. Mais uma vez Getúlio Cortes com duas músicas num só LP. Veja só que cara de sorte esse Getúlio Cortes. Não, rapaz. Agora, Renato revelou depois, e isso acabou em briga, que na verdade essa música não era de Paulo César, era dele. E ele deixou Paulo César botar o nome porque Paulo César ia casar, estava prestando uma grana. E quem tivesse uma música gravada por Roberto Carlos ganhava uma nota magnífica. Então, depois, quando o Renato se revelou isso, foi até chato, né? Paulo César ficou com raiva dele, passaram quase dez anos intrigados, mas depois voltaram a se falar. O Tempo Vai Apagar, é uma música linda. É uma música bem romântica. e o Renato disse que se inspirou numa música de Procon Heron. Procon Heron estava fazendo sucesso na época. O disco termina com Madrasta. Sinceramente, eu não gosto de Madrasta. A melodia é muito ruim. A música de Beto Rochel e Renato Teixeira. Foi uma música que Renato e Beto fizeram para Roberto defender no Festival de Música Popular da Record. A música não foi classificada. E Roberto achou por bem de colocar essa música no LP de 1968. Muito mal pensado isso. A música, se você ouvir, bota aí no YouTube, você não vai gostar. Não faz o estilo Roberto Carlos. Bom, terminamos aqui. O Inimitável, nesse grande, esse CLP que vendeu mais de 500 mil cópias. E é um divisor de águas também, porque Roberto Carlos, a partir daqui, se torna um cantor romântico, eminentemente romântico, deixando aquelas músicas do estilo iê, iê, iê para trás. Já é o novo Roberto Carlos. E valeu a pena. Valeu a pena ter gravado esse CLP. Sensacional. em 1968. Um abraço e até mais.